Olá a todos, malta, tudo aqui com vocês é o Deiser e no vídeo de hoje trago-vos e estou aqui mais um episódio de WWE 2K19. E malta, muito obrigado a todos pelo enorme, enorme, enorme feedback no último vídeo. Não se esqueçam de rapidamente deixar já aí o like antes da série começar e vamos então ver o que é que se vai passar no modo de história. Por quê? Porque muitos de vocês me disseram que eu já tenho pontos para gastar, cá estão eles, e que eu supostamente depois posso fazer prestige de main eventer, ok? Bom, o que eu agora vou fazer é basicamente aumentar aqui os meus ataques, etc, os meus atributos, que já não fazia há algum tempo, na minha opinião, já não devo fazer pelo menos há dois episódios porque não tinha pontos, ok? E ganhei montes de pontos agora, neste episódio que passou, onde fomos traídos por Finn Balor e o AJ Styles. Com isto tudo da traição, o AJ Styles acabou por nos gostar o título de Universal, ok? Ele acabou por fazer o cash-in da mala, de Money in the Bank, e acabou por nos prejudicar imenso, ok? Agora, se vocês não viram o último episódio, já sabem, passem na descrição, tem lá então a série completa de WWE. Nós estamos aqui a fazer basicamente, olha já, estamos em overall 60, 61, boa, 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 deixa-me lá ver se dá para todos. Eu não sei, eu acho que dá para irmos até main eventer, mas não tenho a certeza, vamos ver, malta. Dá-me a ideia que dá para irmos para main eventer. A gente vai tentar aqui ao máximo, deixa-me lá ver se a gente consegue. Eu acho que só tenho de dar assim. Eu acho que dá, malta, eu acho que dá. Já, para irmos até main eventer, faltam-nos 20 pontos. Aqui temos mais, não sei, vai ficar mesmo atingente, malta, vai ficar atingente, não sei se vai ser possível. A gente vai tentar, main eventer aqui. Calma, pronto. Esta já está desbloqueada e eu se quiser agora ir, já tinha aqui então Body Durability. Ou seja, o meu corpo já dava mais, já tem mais resistência. Deixa-me lá ver, ainda está bloqueado, ok. Deixa-me aqui aumentar. Aqui este, ok. E já agora vamos aumentar este. Eu não sei se eles vão dar, não, não vão. Ok, ia pensar que davam este aqui do meio. Fiz assim e pronto. Bora. Faltam-nos 11. Não sei, acho que não vai dar, acho que não vai dar. Este desbloqueia aquele, ok. Vou desbloquear-me. Vou desbloquear-me. Este. Ok. Vou desbloquear este. Aí, acho que não vai dar, vai ficar mesmo atingente. Vai-me faltar. Já, vai-me faltar. Vai-me faltar para ir 4. Se tanto. Se calhar para ir. Já, eu acho que vai ser para ir 3 ou 4. Bora. Este não desbloqueia este porquê. Uau. Uau. Bora. Vamos desbloquear este. E vamos desbloquear este. Pronto. Ficam 13. Fica a faltar 3, não é? Já, fica a faltar 3. Bom, pode ser que a gente no final venha ainda aqui. Estamos então no capítulo 14. Revenge is too sweet. Ok? Too sweet. Viram? Too sweet. Bom. Vamos então arrancar. Vamos então para o modo história, como vocês já sabem. E claro, vamos ver o que é que se vai passar então aqui no WWE 2K19 MyPlayer. Muitos de vocês disseram aí nos comentários que querem ver o Universe. Ok? E portanto, eu vou trazer o Universe para vocês. Ok? Entre outros modos de... Vocês terão vários modos para eu fazer. E é isso que eu vou fazer, Mata. Ok? Para além disso, vou trazer combates com o pessoal. Ok? Com amigos. E pá, vamos ver o que é que isto vai dar, Mata. WWE vai-se continuar assim no canal. Fiquem atentos. Já sabem. Tem a série toda completa. Vamos ter de ouvir isto novamente, não é, Mata? Vamos ter de ouvir isto novamente. Porque o AJ Styles e o Finn Balor acham que foram eles que me fizeram subir até o topo da WWE. Não é mentira, na minha opinião. Eles ajudaram-me imenso. Ok? Ajudaram-me imenso. Ninguém consegue chegar até o topo sozinho. Ninguém. Sem ajudas, não dá. Ajudas do género. Malta que vos incentivo. Malta que vos abre as portas. É impossível vocês conseguirem tudo sozinhos. Vocês têm de ter sempre uma segunda pessoa para vos dar ou para vos guiar. Eles, na minha opinião, foram a segunda e terceira pessoa que me guiaram. E agora estão um bocado com inveja. Se não fosse para mim, mas eu recebi algum crédito? Não. Então colocamos tudo para ajudar ele a levar a evolução. E o que recebemos de retorno? Nada. Vê uma trend aqui? É sempre sobre buzz. Ele recebe o spotlight. Ele recebe o crédito. Ele recebe o talento. Ele recebe o talento. 50% de eles têm razão. 50% acho que não têm. Estão a ver. É ela por ela. Eu vou lutar contra o AJ Styles no WrestleMania. Supostamente, já ele está a dizer. E... E pronto, malta. Agora é ver. Vou ter então a minha... Revenge. A minha... Não, ele não. Agora, com isso sendo dito, eu meio que pensava que vocês não entendem o que fizemos o que fizemos. Então eu recebo um convite muito especial que pode atestar a tudo o que eu já disse. Só que vai sair o tiro pela platra. A gente usou-lhe para chegar até o topo just like ele dido para nós. Então vamos trazê-lo aqui. Ladies and gentlemen, Buzz, former mentor, Baron Blade. AJ Styles não podia te descer mais baixo. Cá está ele. E vocês disseram para... E vocês disseram para... Basicamente, agora vai chegar a altura em que o Baron Blade nos vai defender, ok? E vai criticar o AJ Styles, o Finn Balor, dizendo que eles estiveram mal e que nós estivemos bem. E que até o próprio Baron Blade não estive muito bem e acabou por... Ter uma má influência até para ele. Digamos assim, coisa tipo de que ele teve. Que é do género. Perdeu a casa, perdeu o show da BCW, não consegue trabalhar em lugar nenhum, porque ninguém o emprega. E é agora, com o papel em verde. O papel vai se inverter agora. Vamos ver. Eu fui o que atacou o Buzz depois do seu tryout match e costou-o o seu shot no WWE. Nenhuma dessas outras coisas teria acontecido se eu não tivesse feito isso. Espera. O que você está dizendo? Não quer falar sobre todas as terríveis coisas que o Buzz fez para você? Eu quero dizer, como ele deixou a sua vida em shambles? Desculpe, mas eu não posso estar aqui e burro o meu antigo protégé. Não é um dia que acontece em que eu não desejo que eu pudesse tomar minhas ações e honestamente eu mereço tudo que aconteceu a mim por causa disso. Eu vou vos dizer, eu estava como vocês. Vamos... Vamos... desculpar o Baron Blade. Vamos desculpar o Baron Blade. Ele não queria nos perder. Estão a ver? e é o que vocês disseram para eu. Desculpá-lo, ok? Desculpá-lo. Se eu disseram como eu realmente me sentia, eu nunca teríamos essa oportunidade para falar a verdade. O que vocês e Finn Balor fizeram para o Buzz foi muito pior do que eu fiz. pelo menos eu tive boas intenções. Então eu só quero dizer que eu não poderia ser orgulhoso de tudo o que o Buzz acabou de fazer. E eu não posso esperar para ver ele vencer a você no Wrestlemania e pegar o seu título universal. Será que isto vai ser o último episódio, malta? Será? Eu acho que já ouviu apenas sobre o suficiente de você. e é agora que eles vão atacá-lo. Dois contra um. Dois lutadores profissionais contra um um manager, estão a ver. Um promotor de espetáculos. E agora é aí que aparecemos, olha. olhem. Saiam mas é do ringue, pá. Que é incomodar aqui a malta. Ainda por cima a bater num homem inofensivo e indefeso. A palavra que eu queria era indefeso. Acabei por dizer indefensivo. Mas ficou bem. Bora lá, malta. Vamos então aqui ajudar o Baron Blade. Foi a opção que vocês disseram. E na minha opinião é a mais correta. Ele vai esticar a mão e vai nos pedir perdão. E cá está. Aparece a dizer assim. Perdoar o Baron não perdoar. E vocês disseram para irmos para a primeira opção que é perdoar o Baron Blade. E é isso que a gente vai fazer, ok? Malta, já sabem que a série não é minha? Só. Também é vossa. E cá está. Um verdadeiro homem para fazer isto. Malta, vamos... Não vale a pena estarmos com isto, malta. Não vale a pena. Estarmos a descer ao nível mais baixo. Baron Blade já sofreu agora de suficiente. Vamos então para a próxima semana e vamos ver o que é que vai passar. O modo de história está excelente, malta. Vou-vos dizer que de longe é um dos melhores modo de história que a WWE teve. Na minha opinião. Eu praticamente juro a todos. O que é que eles têm ali na mão? Eles têm um presente para o Triple H. Eles têm um presente para o Triple H. O que é isso possivelmente ser tudo? Eu sei que não é um dia de sorte. O Triple H é um dia de sorte em juleiro. Por que você saberia isso? Eu sou um historico. Vamos! Vamos já arrancar a malta! Olhou para mim? Eu sou da Irlanda, do Norte, né? O que é aquilo? O que é aquilo? Eles lhe trouxeram um vestido de referência? Ai, é para ele ser o árbitro principal do combate, malta. O que é isso tudo? Bem, nós estávamos pensando. Desde que você realmente não gosta de Buzz e estamos positivos, você quer fazer tudo com seu poder para garantir que ele não ganha o título universal. O AJ Styles está a convidá-lo para ser o árbitro do combate na Wrestlemania, que é isso? Eu acho que isso é uma ótima ideia, tudo bem? Oh, porra... E aí, malta, WTF? O que é que o Wrestlemania vai ser 3x1? Você acha que o Buzz está aqui para forfeitar o jogo do Wrestlemania? Não, cara... Isso parece muito ruim para mim agora, hein? Como eu não tenho chance com o Finn Balor no exterior e com o Triple H no interior? Bem, isso é onde você está errado. Porque no Wrestlemania... Eu não vou estar na minha própria. Eu vou ter alguém no meu lado para encarar as odds. Para assistir a minha trás. E aquele homem... É o Baron Blade. Ok, agora o Buzz pelo menos tem uma chance... Sim, se você puder confiar o Baron... O cara estava ainda contente. Só me faltava agora o Buzz. O Susan Beaton trair-me e ficar 4 contra 1. Não sei malta. Eu sinto... Eu vou ser sincero. Pelo que eu acho. Aí o Wrestlemania... Eu sinto que o Triple H tem algo na manga. Eu sinto qualquer coisa malta. Não sei porquê. Por conhecer demasiado o Triple H. Eu sinto que o Triple H não é assim... TÃO MAL. Como ele está a ser nesta série. E eu sei... Ah, sério que o gajo... Epá... E... Vamos ver, malta. Olhem. Mas porquê que tens que ir assim vestido? Parece um pire-lamp verde, malta. O que muda é sempre o cenário. Os atores são sempre os mesmos. Por tudo. Por tudo. Por me desculpar. Por me deixar de voltar para a tua vida. Olha, não precisamos entrar nisso agora, Baron. Tudo isso é no passado. Eu sei, mas... Se não fossemos para o nosso passado, não estaríamos aqui hoje. E é incrível que estamos. Vou ser honesto. Quando você primeiro chegou na minha escola de wrestling. Eu não pensei que você iria muito a tudo. Obrigado. Esta zona aqui. No WWE interior. Era uma zona de luta. E aqui estava sempre o Baron Blade. Aqui nesta zona. Porque ele era da WWE na altura. Antes de ser da BCW. E ele estava sempre aqui nesta zona. Um gajo vinha aqui falar com ele. E ele marcava-nos os combates. E seus sonhos se tornaram meus sonhos. E eu comecei a viver através de você. Em vez de para você. Mas... Esta é sua noite hoje. Esta é sobre sua sonha de sonho. E eu vou fazer tudo em meu poder. Para ajudar a fazer esse sonho realidade. Isso realmente significa muito. Mas... Seriamente, vamos salvar algumas peças para depois que eu ganho meu título. Ok? Ok. Legal. Hey. Como é que é uma bcw handshake? Para o tempo antigo. Ah... Não sei se eu me lembro como fazer isso. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Alguma chance que você vai chamar um combate justo hoje? Sim. Eu fui perguntar se havia alguma hipótese de ser um combate justo hoje. E o AAA já me respondeu. Malta. Eu não sei. Eu estou com uma pequena esperança que o AAA me ajude. Não sei porquê malta. Não sei porquê. Não sei porquê. E o Daniel Bryan está a dizer que houve uma altura numa WrestleMania. E que também foram... Foi há 4 anos atrás em que ele defendeu o título com o AAA. Contra o AAA aliás. E o Randy Orton e o Batista estavam lá no ringue. E ele acabou por ganhar. Então multiplica aquele sentimento que você tinha assistindo-me por 10 milhões. E é como você se sentir hoje. Se você puder tirar isso. Sim. Não pense nem mesmo nisso. Só se concentra em fazer o impossível. Eu vejo você fazer isso antes. E eu sei que você pode fazer isso novamente hoje. Obrigado Daniel Bryan. Obrigado. Bem, só falta falar-nos aqui com o Kurt Angle. Como GM. Eu deveria ser imparcial. Mas eu estaria mentindo se eu disser que eu não era uma rotação para você ganhar hoje. Obrigado Kurt Angle. Eu tenho uma foto com o Kurt Angle malta. Na altura que ele veio com a Katia Ney e apanhei-o a entrar. Isto já foi há dois anos malta. Ele estava a entrar para os backstage e eu apanhei-o lá. Eu tinha chegado e fui tirar uma foto com ele. Na altura os telemóveis eram bem poderes. Portanto vejam bem que pegou a foto. Mas ainda tenho aqui. E já vos mostrei várias vezes em livestreams. Bom malta. Vamos para o combate. Desejam-me sorte. Temos que ganhar o titulo malta. Temos que ganhar o titulo. Temos que ganhar o titulo. Não se esqueçam de deixar o vosso like malta. O vosso like é a vossa força aqui no vídeo. Bora. Não façam isto. Não façam isto. É muito mal. É muito mal. Aí está. Baron Blade. Estou a contar contigo. Não me traias. Não me traias Zé. Se tu me traias. Ai Jesus. Ai Jesus. Eu vejo essa cabeça leira a queimar. O que é isso? Dazex vs AJ Styles. For the WWE Universal Championship. Com Triple H, a Special Rapparee. WrestleMania. Jesus. E é para a WWE Univertal Championship. Quem é que vai entrar? Somos nós. Será que eu entro com a mota? What? Malta, estou a entrar com a minha carrinha toda cheia de moscada. Vamos lá então Baron Blade. E a minha carrinha está toda queimada, mas recuperámos a carrinha. Eia malta, vou vos dizer. Olhem só o foco da câmara na carrinha. Estão a ver? Chforo. Ai 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 ai! Ei men, what the hell, malta, what the hell. É tão estranho não entrar com... Ver essa entrada e não ter o título, malta. É muito estranho. Não ter nenhum título. E agora é que é? Esta entrada é bacana Olhem Houve um de vocês Que na LGW Me deu uma luva destas Aqui Que diz Styles Ok Eu tenho aquela que diz Styles É a tela azul e preta Que um de vocês me deu Mas eu acho que o azul era mais escuro Não tenho a certeza Respira mano Respira Temos que ganhar disto Ai este título é lindo WWE Universal Championship Malta vou estar por vocês ok Vamos lutar juntos Lembrem-se disso Vamos lutar juntos Agora é que Agora é que O BDS do bairro AJ Styles 18lb Ele é o WWE Universal Champion O Phenomenon AJ Styles O BDS do bairro Bom, vamos lá então. Get a jailstyle to yellow health. Tem que pôr ele com a vida amarela, ok? Ok, get yellow health, ok. Tranquilo. Ou seja, vamos ter catecinos. Oh, enganei-me. Vamos ter catecinos durante o combate. Que é bacana. Calma. Jesus, malta. O AJ Styles é tão completo. É um lutador veda completo. Acho que inverti. Toma lá. É mesmo muito completo o AJ Styles. Acreditem. Eu sempre me recordo de ver o AJ Styles sempre nos grandes palcos. Não da WWE neste caso. Mas tipo na TNA. Ok, era sempre um dos melhores. Sempre favorito tipo pelo público. Sempre People's Shame. Estão a ver? Pá, e agora é tentar ao máximo. Tirar daqui vida. Toma lá. Bora. Agora vou-lhe dar aquele ataque nas costas. Este. Não era bem este, mas... Ele acho que inverteu, né? Ah, já, já. Eu iria fazer o ataque e ele é que inverteu, ok. Bora. Vocês também me disseram que a dificuldade neste combate aumentou, ok. Que o jogo mete isto automaticamente em difícil. Que é para, claro, ser um pouco mais realista. Bem. Está com a vida amarela? Ainda não? Ok, acho que agora fica com a vida amarela, certo? Está? Não está ainda. Toma lá. Está com a vida amarela. Já está. Olhem. Olha o Finn Balor, malta. Finn Balor. Vai para baixo, pá. Olha o Baron blanchar as armas. Meu Baron. Ai, pá. Mas agora, pronto. Agora estamos... Agora vai continuar o combate, já. Bora, vamos aqui para fora. Agora tenho que ganhar por Pinfollow Submission. Bora, vamos lá para dentro. O meu boneco não estava a olhar para o AJ Salve. Estava a olhar tipo para o vazio. Ai. Olha, não consigo, malta. Não consigo. O meu boneco não sei o que está a fazer, mas não está a olhar para o AJ Salve. Oh, não consigo mudar. O Callender está começando a falhar. Eu acredito que ele não vai deixar esta operação de Goldeney se derrubar tão facilmente. Bem, ele tinha que esperar tomar algumas punições de noite. Não sei porque. Vocês repararam? Oh, isso não vai ser feito. Isso não vai ser feito. Você não deveria ser derrubado assim. Aí a Five já, mano. Bora lá. Vamos fazer para dentro do ringue. Bora. 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 Caraças, mano. O gajo levanta-se logo. Toma lá. Caraças, pá. Este combate vai ser complicadíssimo. O gajo inverteu. O gajo inverteu. O gajo inverteu. Está-te o corpo amarelo. Não está a correr nada bem, malta. Ai, caraças. Vai fazer um ataque aquele. Já tem Signature Move. Pá, a única solução é inverter o Signature Move dele. Inverti. Boa. Inverti o Signature Move, malta. E vou tentar já aplicar-me. Pau. Pau. E é logo, ó. Pimba. Está logo. Eu disse-vos logo, malta. Eu vou aplicar logo o... O... 609. Uh. Pum. Bora, 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 senhor árbitro. Anda, Triple H. Tão lento. Tão lento, Triple H. Viram o tipo. Igual acho que ficou boa de tempo assim. Tipo, what the hell. Tem de ser agora. BOOM. BOOM. Está morto. Está morto. O que está a fazer, Zé? Fazer Cover. Ok, boa, boa, boa. Foi boa. Triple H. Olha aí o tempo, malta. Yes. 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 Here are the highlights. Woo. Yes. He did it. He did it. Against all odds. He's risen from the ashes to regain his universal title. Enjoy this. Woo. Because your dreams are now a reality. Hey, Triple H. Não me passas isso. Hey, eu fui o justo vencedor. Fui o justo vencedor. E Triple H reconhece isso, certo? Ou agora vai-se virar e vai-me dar um penigree. Ou não. Eu bem avisei-vos, malta. Eu avisei-vos. E aí, lindo. Ganhámos o respeito do Triple H. E aí, é brutal, Walter. Estou-me embora da contente. Acho que dá para perceber, não é? O título é vosso, malta. É vosso. Cá está ele, malta. Para vocês. Bela imagem, malta. Bela imagem. E aí, é grande imagem, malta. Olhem só. Grande imagem. Grande imagem. E acabou. Acabou? Acabou sim, senhora, malta. Fogas. Não sei o que é que vos dei a dizer, malta. Ai, estou bem-da-contente. Porque correu tudo bem, malta. No final correu tudo bem. E isto agora, que está a passar é o quê? Será que eu vá para fazer alguma coisa? Não. Eu só tenho o skip. Mas eu vou deixar para já. Malta. Digam-me o que é que vocês acharam desta série. Digam-me o que é que vocês acharam desta série. Digam-me o que é que vocês acharam da história, dos vídeos. Acho que acabou bem. Acho que fomos uns merecidos campeões, digamos assim, no final. E eu só tenho acima de tudo a agradecer a vocês todos, malta. Eu estou tudo arrepiado para vocês terem que são. Porque eu cresci a ver WWE, entendem? Eu lembro-me de ter 11, 12 anos e ver WWE. E depois jogar os jogos todos. Brincar na rua com o wrestling, ter os bonecos. Sei lá, malta. Colecionar cartas do wrestling e cromos. Eu acho que ainda vou ter. Eu acho que vou ser já velhote e vou continuar a achar. Que a WWE é um grande espetáculo acima de tudo. Mexe as emoções, como é óbvio. Eu dou-vos aqui vários exemplos de que na altura, que o Eddie Guerrero quando faleceu. Eu na altura chorei. Eu lembro-me perfeitamente disto. Eu lembro-me de, por exemplo, Randy Orton quando deu o RKO à Stacy Kimbler. Também me chocou. Zed Rollins a trair agora os The Shield. Agora, como quem diz, naquela altura. Tantas coisas que mexem com as nossas emoções. E nós sabemos que isto aqui é só um puro entretenimento. É um espetáculo. Mas já é como um filme, malta. Mexe connosco. E eu acho que vou continuar sempre, sempre, sempre a adorar tudo o que tem a ver com a WWE. Mas bom, malta. Espero acima de tudo vocês tenham gostado, ok? A única coisa que eu vos peço é que deixem o vosso like para partilhar mais um vídeo. Já sabem que tem os episódios todos da WWE. Aqui foi quando enfrentámos o John Cena. Aqui estão a dar os momentos todos que se passaram. Aqui foi quando o The Miz nos atacou. E nós acabámos por depois ganhar o título. E criámos aquele título falso também, né? E fomos double champions. Cá está. É uma boa história. Gostei bastante. Gostei bastante. Não estava à espera que fosse tão boa a WWE 2K19. Na minha opinião, deve estar tipo top 2, top 3 das melhores histórias. Continuo a achar que o SmackDown vs Raw as histórias foram melhores. Mas esta aqui foi de facto melhor do ano passado. Na boa, na boa. Eu estou super contente de ter terminado a série. Ter terminado o modo de carreira. O WWE vai continuar no canal. Vocês já sabem, ok? Os jogos principais do canal neste momento é Hitman, FIFA, PES e WWE. E claro, vou trazendo jogos extras. Que a Playstation, a Co-Play, a Nintendo, a Apple Distribution me vão facultando, ok? Eu agora sei e posso vos dar já um spoilerzinho. Eu vou a Londres para fazer então a cobertura do WWE 2... Do... Do WWE. Vou a Londres fazer a cobertura do Mortal Kombat, ok? E já sabem que vão poder contar com o gameplay claro no canal. Malta. Pá, esta imagem está linda. Foi uma imagem muito, muito bem feita. E cá está. WWE 2K19. Tudo acabadinho, né? My Player. Estou bastante contente de ter feito a série. Quando comecei a série estava naquela. Pá, acho que... Acho que vai ser... My Career Finisher. Finisher, ok? Bom, malta. Acima de tudo, mais uma vez quero-vos agradecer o enorme apoio que vocês deram na série da WWE 2K19. My Player. Ou modo de carreira, como quiserem chamar. Onde criámos o nosso personagem. E fomos até o topo da WWE, ok? Malta, foram cerca de... 9, 10, 11 episódios. Algo assim do género. Eu espero acima de tudo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto que é muito importante. Na descrição tem lá os episódios todos. Vejam que tem aí horas e horas e horas a fio. Isto porque cada episódio da WWE era quase entre 50 a 1 hora de vídeo, ok? 50 minutos a 1 hora de vídeo. E é isso, malta. Só me resta agradecer a todos pelo enorme apoio. Pelos likes, pelos comentários, pelas dicas, acima de tudo. E já sabem, vão continuar a contar com o WWE no canal. Digam-me o que é que vocês gostavam de ver acima de tudo. E eu vou vos tentar agradar com os meus vídeos, ok? Mais uma vez, obrigado, malta. Obrigado pelo feedback. Um grande abração a vocês todos. Um bem haja. Fiquem bem. E tchau. 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 Tchau.